Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui invadindo o canal da Tia Fê e eu vou mostrar pra vocês como é que se pedala, como eu aprendi a pedalar e como se pedala sem as rodinhas. Mas pra vocês não perderem nenhum vídeo, ficarem sempre ligados nos novos comentários, que a minha tia vai mandar, porque eu não sei como, se inscreve, clica o sininho que vai tá aqui embaixo na tela e dê o seu gostei. Oi pessoal, agora eu vou mostrar a minha bicicleta antiga. Essa aqui é a bicicleta que eu comecei a pedalar. Eu comecei a pedalar por 7 anos. Aqui ó, tem até o meu nome. Agora, eu vou falar umas coisas que a minha bicicleta tinha e que algumas coisas que eu tinha feito no vídeo anterior, ela esqueceu de falar que é segurança pras pessoas e bebês que estão começando a pedalar. As rodinhas. Vocês podem perguntar assim, mas Giovana, aqui não tem nenhuma rodinha. É porque quando eu comecei a pedalar, eu tinha que andar de rodinha e sempre com a supervisão de um adulto, pra quando eu caísse, eles pudessem me ajudar. Mas daí, quando eu já fui pequeno grande, quando eu comecei a ficar com 8 anos, eles tiraram a rodinha. A rodinha servia pra quê, Giovana? Pra quando eu quisesse cuidar lá, a gente não caísse. Não desequilibrasse, né? Aham. Mas você não precisa mais de rodinha, né? É, porque agora o Giovana até comando a nova bicicleta. Gente, eu tô aqui de volta, porque eu fui colocar meu tênis. Porque uma hora eu vou fazer uma demonstração de como andar em bicicleta. Sem rodinha, né? Aqui a corrente tá enferrujada. Porque essa bicicleta, ela é muito pequena pra mim. Eu deixava de lado muito mesmo. Já tá buzina, só que agora não funciona mais. A buzina tá sempre enferrujada aqui, ó. Ela não faz mais som, não faz mais nada. Porque ficou tanto tempo parada. Agora eu vou falar da minha bicicleta nova. A minha bicicleta nova tem até um pezinho aqui, ó. Pra segurar ela quando eu não tô usando. Pra eu não ter que ficar segurando, segurando e segurando. E ela tem até um negócio aqui, que eu não sei o nome, mas tudo bem. Isso aí é o trocador de marcha. Essa sua bicicleta tem marcha, a outra não tinha. A minha bicicleta aqui tem marcha. E esse daqui, desse lado, do lado esquerdo, é o trocador de marcha. E do lado direito, é o da marcha. Os dois. Um é da marcha da frente, o outro é da marcha de trás. É. O que mais que tem de diferente nessa sua bicicleta? Na minha bicicleta, de diferente, tem... Lá na frente. Aqui na frente? É. É o garfinho, né? É a suspensão. Esse garfo tem uma suspensão. Uhum. Esse aqui, ó, né? Isso. E tem freio dos dois lados, e também não tem buzina. Mais uma hora a gente coloca uma buzina nela, né? Agora eu vou falar de algumas coisas de quando eu comecei a pedalar sem a rodinha. Eu nunca comecei a pedalar sem a rodinha nessa bicicleta aqui. Foi na outra bicicleta, essas coisas e tal. Daí, sabe o que aconteceu? Daí, um dia, o tio Zan tirou a rodinha da minha bicicleta. E então, depois de dias e dias e dias, eu fui segurando no meu banquinho. Mas foi na outra bicicleta, é isso? Então, um dia, o tio Zan fez uma surpresa pra mim. Ela soltou o banquinho e eu não tinha reparado. Eu fui andando e andando e andando de bicicleta. Mas daí, quando eu percebi... Você tava andando sozinha na bicicleta sem rodinha. Mas daí, quando eu vim mais pra trás, eu não senti mão nenhuma. Daí, eu fiquei desesperada e caí. E levantou. Levantei e continuei. Então, a tia Fê só precisava segurar no banquinho, quando era pra ir dar impulso. Mas depois que eu dava impulso, eu andava e andava pelo quintal inteiro. Ele é bem espaçoso, por isso eu andava. Daí, um dia, eu tentei fazer isso sem a tia Fê. Eu tentei dar um impulso sem a tia Fê. Eu fui treinando. Toda vez que eu tentava, eu caía. Era bem difícil. Mas eu consegui, depois de um tempo, depois de treinar e treinar e treinar bastante. Bom, gente, agora eu vou dar uma dica pra vocês de como pedalar em segurança, sem as rodinhas e como dar o primeiro impulso. Agora eu vou tirar o pezinho que eu não consigo aqui direito. E vamos lá pro quintal, porque a gente vai pedalar. Os meus pedais estão assim, né? Mas em vez de eu deixar eles assim e começar a pedalar, eu vou com eles subindo pra trás. Porque se você for pra frente, você vai começar a deixar a sua bicicleta andando sozinha. Daí, você vai pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Até ficar assim, ó, nesse ponto aqui. Pode puxar até mais um pouquinho, se você for maior, tá? Porque daí, você dá o primeiro impulso e nunca começa numa subida. Porque eu tentei subir, eu tentei começar numa subida, me espate de pé no chão. Aí você coloca o pé e... E lembre-se de ter sempre a supervisão de um adulto quando você estiver pedalando. E agora, em vez de vocês correrem e pularem da bicicleta pra sair, vocês veem... Peraí! Não faço assim, igual eu fiz. Vamos voltar a pedalar. Então, eu nunca consigo fazer uma entrada triunfal. Agora, vocês sejam e descem da bicicleta, em vez de pular dela. Se vocês tiverem um pezinho pra segurar sua bicicleta, é só pegar na ponta dele. E não ir chutando ele. É só pegar na ponta dele, e ir abaixando ele. E a bicicleta fica parada. Agora eu vou ensinar a vocês como fazer o número 8 de bicicleta. Peraí, deixa eu tirar o pezinho aqui que tá difícil. A gente começa, e daí é assim, ó. E daí, a gente dá mais uma voltinha. E assim fica a primeira noite. Eu aprendi, foi super fácil. Mas a primeira vez que eu ficava, eu batia na caminhonete, batia em tudo. Agora eu tô cansada. E lembrem-se sempre de levar sua água com vocês, quando vocês forem pedalar, ou fazer um pedal. Porque vocês vão sempre precisar se hidratar. Por hoje é só, galera. Eu ensinei a... Eu ensinei o quê? Eu ensinei a pedalar sem segurança. Ensinei a como pedalar sem rodinha. Falei um pouco sobre a minha bicicleta. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. E se vocês tiverem uma sugestão de vídeo, mandem pra mim. Mandem pra minha tia, porque às vezes eu não vou ficar aqui, eu não respeito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E clique no sininho que vai estar aqui embaixo da tela. Se alguém tem dificuldade de pedalar, se algum amigo seu tiver dificuldade de pedalar, alguma coisa assim, indique esse vídeo pra ele. E se inscrevam no canal Fernanda Súnega. Tchau! Logo eu volto com mais novidades e dicas pra falar pra vocês. Bye, bye!